Olá turma, vamos embora para a última aula da apostila 4, a apostila que referente a outubro, né? Então nós vamos falar da consequência da guerra, da primeira guerra mundial. A gente sabe que ela chegou ao fim a partir de um tratado de paz, onde eles assinam esse tratado e ele nesse tratado dizia que não haveria nem perdedores e nem ganhadores, perfeito? Só que no ano seguinte eles se reúnem em Versalhes e ali assinam o chamado tratado de Versalhes. O tratado de Versalhes condenava a Alemanha por toda a guerra, certo? Lembrando que quando eu falo eles, são os países que participaram da guerra menos a Alemanha, ok? Porque é óbvio que se ela tivesse participado, ela não teria aceito esse tratado, tá? Então o tratado de Versalhes condena a Alemanha e penaliza ela, né? Então ela vai ter que indenizar, ela vai ter que devolver territórios, vai ficar desmilitarizada e assim por diante. Nós já falamos sobre esse tratado já em outras aulas, tá? O que mais que aconteceu? Ela marca uma reconfiguração do mapa europeu. Como assim, professora? Você tem aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. E aí você tem aqui, nem sabe ver muito, né? Não dá. Deixa eu diminuir, gente. Aqui, ó, os impérios. Nós tínhamos ainda regiões de império. E agora, com a reconfiguração, o que vai acontecer? Esses impérios vão deixar de existir. E aí fica assim, ó. Passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e antes era Império Russo, tá vendo? Império Otomano deixa de existir, ó. Tá? Ele deixou de existir. Então, isso significa reconfiguração. Você, após a guerra, você tem a destruição dos chamados impérios que ainda existiam. Perfeito? E a criação, por exemplo, da Polônia. A Polônia, ela é criada após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, você destrói alguns impérios. Alguns, não. Destrói os impérios e nascem outros países. Perfeito? Os Estados Unidos assumem a nova ordem mundial, tornando-se a potência do mundo, tá? Então, é a partir desse momento, a partir da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos chegam ao patamar que hoje ele se encontra, tá bom? Ele que comanda agora toda a ordem mundial. Ele decide se rola ou não rola uma guerra e assim por diante. Outra consequência foi a mulher assumindo o mercado de trabalho. Até os anos de início dos anos de 1900, início do século XX, a mulher era aquela mulher tradicional. Que casava pra arrumar casa, cuidar do marido e ter filhos. Essa era a mulher tradicional. Com a ida pra guerra, né? A ida de quem? Dos homens. Essa mulher vai ter que substituir o trabalho masculino. Então, ela sai da casa e vai para as indústrias. Ela vai preparar armamentos, ela vai fazer o trabalho que o homem deveria estar fazendo, tá? Então, a partir do momento que ela assume o mercado de trabalho, ela muda todo o seu jeito de agir, pensar e se vestir, tá? Então, a mulher, ela passa a ser uma mulher que vai reivindicar novos direitos a partir do momento que ela enfrenta o mercado de trabalho, tá? Se não fosse esse período, talvez hoje vocês, meninas, eu e outras mulheres, estaríamos dentro de casa, pegando chinalinho pro marido, pegando toalhinha pro marido, esperando ele tomar banho, pra dar a roupa, depois dar a comida, né? Aceitar que ele chegue, que ele chegasse do serviço a hora que ele quisesse, sem falar, questionar, né? Você não podia questionar nada naquela época. Então, hoje, tá certo que algumas mulheres exageraram, né? Tipo, às vezes o cara tava trabalhando mesmo e ela faz um barraco porque acha que tava com outra mulher. Então, não tem nada a ver, né? É você questionar uma pessoa de uma forma sadia, tá? Mas a mulher, antes, ela não podia questionar nada, nem olhar feio pro marido, porque ela já estaria errada, tá? Então, se nós mudamos a maneira de agir, se nós conseguimos a nossa liberdade, se a gente hoje pode ir e vir e assumir mercados de trabalhos de importância, foi devido a esse período, né? A saída da mulher de dentro de casa, perfeito? E o Brasil participa da primeira guerra mundial, mas ele vai participar de uma maneira suave, né? Ele entra no final da guerra, ele não entra em batalhas como os outros países. Quando ele entra, ele entra mais pra auxiliar, né? O término da guerra. Então, é uma participação... Não foi negativa, né? Apesar de ter alguns eventos até hilários, né? Mas o Brasil teve uma pequena participação da primeira guerra mundial, logo no finalzinho ali, ó. No finalzinho da guerra, ele entra, tá bom? Perfeito, turminha? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato no WhatsApp. Façam os exercícios, tá? E até mais. A gente se encontra por esses dias ou no ano que vem. Beijos, tchau, tchau.